Olá, bom dia, uma nova vez já está chegando à sua casa ou às bancas e eu estou aqui com Augusto Nunes para comentar esta nova revista, porque hoje é sábado e este é a última edição. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Greb. Muito bem. A capa fala da bomba que se abateu sobre o Brasil na quarta-feira, que foi o rebaixamento da nossa nota de crédito pela agência americana Standard and Poor's. Está aí a capa, a implosão da esperança, uma moedinha de um real se esvacelando aí. A reportagem de capa, eu recordo até antes de mais nada que no mesmo dia, que foi quarta-feira, nós tivemos uma conversa, aqui entre nós, que é aqui na TVJ, e você apontou algumas consequências de mais do que havia acabado de acontecer. E a revista amplia. Amplia e aprofunda essa análise. E como você disse, é muito grave. É muito grave. A reportagem, apropriadamente, tem o título Choque de Realidade e resume a ópera no subtítulo. A política populista fez o Brasil perder o atestado de economia sólida. Recuperar a confiança exigirá reformas profundas e improváveis. Exatamente. Vocês veem aí, todas as linhas apontam para baixo. Estima-se que, se as outras duas principais agências de análise de risco não rebaixarem o Brasil, leve aí dois anos para mais. Exatamente. Para, se tudo der certo, a gente conseguir recuperar. Porque é sempre demorada a recuperação. Pouquíssimos países conseguiram recuperar o grau de investimento em menos de dois anos. Exatamente. Pouquíssimos países. É muito difícil de conquistar e, uma vez perdido, também é difícil de recuperar. E a reportagem da Veja explica o porquê disso, quais foram os erros que nos levaram a essa situação ruim e quais são as consequências para a sua vida cotidiana também. E por que o governo não cabe no PIB, né? Quer dizer, mostra onde é que gasta, que é muito esclarecedor e desmonta. Essa frase absurda do Lula, que pensando sempre em eleição, diz o fato de ter diminuído o grau de investimento não significa nada. Ele próprio disse no dia 30 de abril de 2008, quando o Brasil conseguiu o grau de investimento, que não resta a dúvida que o Brasil agora é um país sério, temos o avó do mercado mundial, Deus queira que nunca mais o país volte para níveis anteriores. Pois é, e essa frase é grave, né, Augusto, não significa nada, porque ela é uma bobagem. É, você está fora da realidade. É, a perda do grau de investimento, ela tem consequências práticas. Não adianta você brigar com a realidade. Muitos fundos de investimento, muitos fundos soberanos, gente que poderia pôr dinheiro no Brasil, às vezes por obrigação legal, estatutária, só pode se a nota de risco for boa. Exatamente. Então, quer dizer, isso é uma consequência prática. Os juros se tornam muito maiores, é claro, isso aí já começou. Mentira que não significa nada, né. Mas enfim, a revista explica o porquê. Nós temos outras reportagens importantes, e uma delas meio que mostra as contradições dessa política de gastos do governo. É uma reportagem muito boa, feita em campo, pelo Peter Zales, que é o nosso correspondente no Nordeste, e ela se chama Os Sem Bolsa. É o governo passando a navalha na surdina e a sorrel, como se dizia antigamente, na turma do Bolsa Família. Quer dizer, eu não sabia disso não, Grêmio. 800 mil famílias foram cortadas do programa neste ano. Neste ano. Olha que coisa absurda, interessante, Augusto. O Bolsa Família foi a única área de gastos do governo que teve redução no primeiro semestre desse ano. Sim. A única. 3% de queda. Então, o Mansueto que nós entrevistamos na semana passada, ele tem alguns números mostrando isso. Na verdade, não foi a única. Teve algumas outras áreas que o Levi começou a mexer. Mas essa é simbólica, porque é o Bolsa Família, certo? É o principal programa social do governo. E, no entanto, foi o único que foi atingido pelo esforço de corte de bolsa. E olha só, Grêmio, ou pelos critérios descritos pelo nosso repórter, é o seguinte, ou o governo vinha pagando indevidamente a essas famílias que foram cortadas, ou deixou de pagar injustamente. Exatamente. Por que que não viu isso antes, então? Agora eles vão para as casas, como mostra a reportagem, é mais ou menos o seguinte, os critérios que valem. Você tem televisão, dependendo da televisão, do ano de fabricação, do design, você perdeu o benefício. E já perdeu. Quando entra o assistente social, você já deixou de receber. A reportagem mostra que tinha um monte de coisa para as quais o governo fazia vista grossa e que parou de fazer. Agora, é muito irônico, né, Augusto? A única área em que eles conseguiram meter a tesoura foi aquela em que talvez a tesoura não devesse funcionar. Exatamente. As fotos mostram a realidade. Quer dizer, é um pessoal que, provavelmente, muitos deles votaram na Dilma porque acreditaram que o adversário tiraria a comida da mesa, como mostrava aquele comercial. Célebre, né? E acabou, quem fez isso foi a Dilma. Caiu nas costas deles. Exatamente. É uma contradição, uma história... A gente sempre disse que o Bolsa Família precisava de porta de saída, precisava de... Claro, claro. Quer dizer, nenhum programa desse tipo pode se eternizar, né? Mas, no momento em que a economia apertou, os primeiros a ser penalizados são aqueles que estão... Exatamente. Os pobres. Nos pobres, né? Os pobres. Os pobres, né? É isso. É um sinal de racionalidade desse governo, né? Bom, e como sempre a gente destaca uma das reportagens leves, vamos dizer assim, da revista, e dessa vez a gente escolhe o Abre da Sessão de Artes Espetáculos, que se chama A Luz da Leitura, e que fala da coleção Vagalume, que fez sucesso, um sucesso danado ali nos anos 70 e 80, eu li os livros dessa coleção, eu estava na escola... Você que é um jovem, você foi beneficiário de você. Eu fui beneficiário. Eu já não era um garoto, eu perdi essa chance aí, essa coleção é ótima, né? Foi. Augusto, quando você quer incentivar alguém a ler, o que você diz para essa pessoa? Você tem de mostrar que leitura não é tarefa, é prazer. Então você vai, porque aquilo te excita a imaginação, você fica lendo, lendo uma boa história, porque a criança adora ouvir alguém contando a história, ela vai ler a história, e essa é a porta de entrada correta, porque eu pertenço a geração que tinha que ler cinco minutos, a viúvinha, escritores difíceis, a pata da gazela, então aquilo era terrível, enquanto isso, os professores escondiam, né, gente, porque eram indecentes os livros do Jorge Armado, que todo garoto ali de 14, 15 anos queria ler, Capitães da Areia, etc. Então, é uma ótima notícia, animadora essa história aí de voltar, da volta dessa coleção. Quem acha que leitura é pior que exercício em esteiro é o Lula, né? É, como você mostra no seu programa, sempre aqui, como a revista mostra, leitura é prazer. Exato. E a reportagem é muito curiosa, porque ela mostra que algumas das escritoras mais bem-sucedidas da literatura juvenil de hoje em dia, como a Paula Pimenta, a Thalita Rebouças, todas elas cresceram lendo a coleção Vagalume. Então, estão elas aí no nosso vídeo, celebrando a volta dessa coleção, que foi mesmo porta de entrada prazerosa pra toda uma geração que ou hoje continua lendo ou vira até escritor. Claro. É isso. É isso. Boa leitura pra vocês. A gente se encontra no próximo Última Edição. Boa leitura pra vocês.